Três horas da tarde é hora da família, hora da salvação, hora da misericórdia. Três horas da tarde é hora da nossa família se reunir diante e aos pés da cruz e contemplar o Senhor que venceu a morte e venceu a cruz para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter vida. Três horas da tarde é o momento da morte de Jesus, a Bíblia nos lembra que Jesus morreu exatamente às três horas da tarde, ao anunciar a morte de Jesus, a palavra de Deus não nos mostra um fim de uma história, mas pelo contrário, o começo de uma grande verdade, da vida que vence a morte, da vida que vence a dor e vence a cruz. Na verdade a nossa vida e a nossa aventura de viver é sim uma aventura de sermos vitoriosos e vencedores diante dos sofrimentos e das cruzes da nossa vida. Todos os dias nós somos convidados a assumir a nossa cruz, todos os dias nós somos convidados a iniciar um novo desafio e todos os dias nós somos convidados a sermos vencedores e vitoriosos. Jesus dizia assim, tome a sua cruz a cada dia. E todos os dias você já percebeu que nós temos um desafio? Todos os dias, todos os dias temos algo para lutar, todos os dias temos algo para vencer e nós temos a certeza de que nós venceremos se estivermos ao lado de Jesus. Há dois caminhos para aquele que carrega a cruz do dia a dia. Olha, a cruz, os problemas, o sofrimento, eles fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa vida. Eu não conheço e você também não conhece ninguém que não sofra, na verdade. Tem um momento de sofrimento, tem um momento de preocupação. Isso faz parte da nossa vida e faz parte da nossa contingência, faz parte da nossa condição humana. Mas, como eu disse para você, há dois caminhos. O caminho em que eu carrego a cruz e sofro de veras, fazendo com que a minha vida e a minha dor seja suprema, a minha vida seja sem esperança, a minha vida seja sem graça, a minha vida seja uma sucessão de dores e sofrimento. E há outro caminho em que eu, mesmo carregando a cruz, eu carrego como um fardo leve na minha vida, como algo que eu sei que eu vou conseguir vencer, que eu sei que eu vou conseguir passar. Estou dizendo que são dois caminhos pelo seguinte. O sofrimento faz parte da nossa vida. Então, nós podemos decidir se queremos realmente sofrer ou se queremos realmente superar o sofrimento. Se você quer ficar somente no sofrimento, se você quiser ficar somente no sofrimento, então, você não escolha Jesus. Não escolha Jesus. Escolha somente aquilo que o mundo oferece, escolha somente as soluções passageiras do dia a dia. Não escolha Jesus, se você quiser realmente escolher pelo sofrimento. Agora, se você quiser passar pelas provações, pelos sofrimentos, e sempre acolher isso como um fardo leve, suave, em que você sempre será vitorioso, vencedor, e sempre você trará um sorriso nos lábios, então, opte por Jesus. Opte, escolha carregar essa cruz com Jesus. Se quiser que a cruz pese muito, carregue sem Ele. Se quiser que a cruz não pese nada, carregue com Ele. Se quiser sofrimento e nunca chegar à vitória, carregue a sua cruz sem Jesus. Se quiser realmente a vitória, que venha estar ao lado do Senhor. É uma proposta muito fácil e muito simples de escolher. Sem o Senhor, é só sofrimento e confusão. Com Ele, é só vida e redenção.